Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Observe o gráfico abaixo. Temos aqui um gráfico de uma isoterma onde a temperatura é constante. A gente tem uma variação de pressão saindo do ponto 1 ao ponto 2. A pressão está diminuindo. Já o volume saindo do ponto 1 para o ponto 2, a gente sai de 2 para V2. O gráfico acima mostra a isoterma de uma quantidade de gás que é elevado de um estado 1 para o estado 2. O volume do estado 2 em litros é de quanto? Bom, pessoal, como aqui no gráfico, no eixo X, que é o eixo das abscissas, a gente tem os volumes em litros, esse 2 aqui já está na unidade de litros. A pressão está na unidade de atmosferas. Então, a gente vai colocar aqui o seguinte. A gente poderia partir da equação geral dos gases, que diz que P vezes V sobre T, ou P1 vezes V1 sobre T1, é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa daqui é a equação geral dos gases. Equação geral dos gases. Só que o que acontece é que a nossa temperatura é constante. A gente tem uma isoterma quando a temperatura é constante. Então, a gente vai cortar a temperatura para fora da nossa fórmula. A gente tira ela da fórmula. E vamos ficar apenas com P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Essa fórmula que a gente está utilizando aqui é a lei de Boyle. Então, a gente vai utilizar a lei de Boyle para calcular o nosso volume final a partir da pressão volume inicial e da pressão final. Bom, vamos copiar essa equação de Boyle, então, aqui embaixo. P1 vezes V1, P2 vezes V2. E agora eu vou substituir na fórmula a pressão inicial que a gente tem no ponto 1, que é de 10. São 10 atmosferas vezes o volume no ponto 1, que é de 2 litros. Isso é igual à pressão 2, que vai ser de 5 atmosferas, vezes o volume 2, que é desconhecido. Então, 10 vezes 2 vai ser igual a 20. O 5 que está multiplicando pelo V2, ele vai passar dividido do outro lado da equação. Aí a gente vai ter 20 dividido por 5, que vai ser igual a V2. V2, nesse caso, vai ser igual a 4, já que 20 dividido por 5 vai dar 4. A gente tem aqui o nosso exercício e ele vai dar em litros o volume, porque o volume 1, ele estava em litros aqui também, tá? No eixo das abscissas aqui, todo mundo está em litros. É isso, pessoal. 4 litros, a alternativa correta vai ser a letra D de dado, em fala 4 litros. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado da resolução dessa questão, onde a gente trabalhou um pouquinho com o conceito de gases. Se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.